Davidson é promotor de vendas e tenta fazer a mudança na categoria da carteira de habilitação de B para C. A renda familiar alcança 800 reais por mês e ele pretende mudar de profissão e virar motorista profissional. Isso vai me ajudar a crescer no mercado de trabalho, é uma área que está crescendo muito de motorista. Quem também tenta fazer essa mudança é o servente de pedreiro. Ele recebe menos de dois salários mínimos por mês. Minha condição financeira não é muito grande e até estou procurando tirar a carteira D para poder melhorar meu salário também, conseguir um emprego melhor. Pessoas como Davidson e Hamilton poderão contar com uma nova lei, caso ela seja aprovada, para que os custos dessa mudança não pesem no bolso. É que o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito pode ser usado para financiar a carteira de motorista de pessoas de baixa renda. Iria me ajudar muito, porque aí a gente não ia ter esses gastos que estão tendo com a autoescola. O projeto de lei criado neste ano ainda não foi aprovado pelo Senado. O objetivo, de acordo com o autor dele, o senador Clésio Andrade, é formar novos motoristas profissionais para que eles possam atender a demanda do mercado. Me parece que é uma grande demanda e uma carência muito grande de motoristas profissionais, principalmente na área de transporte. Então veja você, pessoas aí que às vezes não conseguem ter acesso a um trabalho por conta do alto custo de uma carteira de habilitação e com esse benefício, eu acredito até que seria um caso até de inclusão social. Eu acredito mesmo que é uma medida muito boa. Vai beneficiar essa pessoa, vai beneficiar suas famílias, então ela vai se sentir muito mais cidadã, vai ser muito bom.